Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog Eu, Luna e Felipe Oi Recebendo uma ligação, amor? Emergente Emergência? Urgente 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 a ligação, gente Era da minha mãe Ela falou Fiz comida, veio comer Era muito urgente, a gente tá indo comer Saiu correndo Estamos indo, estamos indo Estamos indo correndinho Lá na casa da minha mãe E quando chegar lá eu mostro pra vocês Was ready to fight Got lost in the thunder Without alibis Shout at the night Rage at the lies Don't let the fear control It's deep within Gente, já estamos no outro dia Eu vou pegar um vinho aqui na geladeira Que a gente tomou ontem Sobrou tipo uma metade da garrafa Vai E eu quero fazer um drink com ele Com o vinho que sobrou Que a gente tomou ontem com pizza Sobrou pizza também A pizza vai ser nosso jantar de hoje O Felipe tá aqui em casa E a gente vai comer a pizza E eu vou fazer esse drink Que se chama espanhola É um drink com abacaxi, leite com linsado Gelo e vinho Deixa eu ver se tem gelo Porque se não Ai, gente, acho que não tem Acho que não tem, não Não tem Ai, que pena Depois eu tenho que mostrar pra vocês Aquilo ali Que vocês devem estar vendo aí de trás Ai, gente Tá acontecendo um monte de coisa Ao mesmo tempo Depois eu mostro pra vocês Pra vocês verem E entenderem certinho O que tá acontecendo Mas vou fazer aqui O drink com vocês Ó, gente Vou colocar abacaxi Eu não vou fazer muito Porque eu não tenho muito abacaxi A gente usou o abacaxi Pra fazer pinacolada Lá no Instagram Se você não me segue Lá no Instagram Eu tô sempre fazendo receitinhas Por lá também Anjo Que esse negócio fecha Que é uma beleza aqui O Felipe tá filmando Pra mim Eu não consigo abrir a garrafa de vinho O calvinho O Felipe abriu Agora Leite condensado E aí Eu vou bater Mas você colocaria Pedra de gelo aqui Tá bom? Voltei, gente Já no outro dia Sem maquiagem de novo Ai, meu Deus do céu Eu fui fazer minhas unhas Fiz minhas unhas Hoje Tava com a minha mãe Almocei na casa dela E tal Por isso que eu não gravei nada Mas, enfim Eu falei que ia vir aqui Pra contar pra vocês O que que era Isso aqui, né? Vou mostrar Vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês Ó, gente Isso aqui era uma rachadura Ela foi, né? Passada a massa e tal Eles ainda vão lixar E a gente vai pintar as paredes Tem algumas Algumas rachadurinhas Em vários lugares, ó É por causa do prédio, né? O prédio é novo e tal E sempre tem essas Essas rachaduras de assentamento Não sei o nome Não sei o nome Aqui tinha uma também Lá no quarto também tem uma Ó, aqui tinha outra Bem pequenininhas Tá vendo? Assim Nos cantinhos e tal Vai dando rachadurinha É super comum em prédios novos Especialmente o meu, né? Que fica no térreo Ter essas rachaduras Então não significa Que tá nada errado Com a construção do prédio Significa que ele estava Se assentando direitinho A própria construtora Vem e arruma isso E já pinta as paredes Então eles vão vir fazer isso Estão fazendo aos pouquinhos, né? Porque precisa secar E depois tem várias etapas Aqui na sala tem essas E lá no quarto também tem Eu vou mostrar pra vocês Ó, aqui Eles já aproveitaram e passaram Aqui no cantinho Isso daqui nem era rachadura Tipo, era a gente que fez Mas eles passaram Aqui, ó Na parede do quarto, né? Aqui fica a cama E aqui tem a A nossa janela Ali, ó No cantinho Aqui Eram várias pequenininhas Assim E eles foram arrumando Ó, tá vendo ali em cima também? Aqui tinha mais O único lugar que não tinha Era no outro quarto Que a gente tem, ó Nessa parede também E aí eles já Arrumaram tudo Só falta pintar agora Então eles vão vir pra fazer isso Pra pintar E fazer acabamento, né? E aí a gente vai ganhar Uma pintura Na casa Gente, quando eu e o Felipe Descobrimos isso A gente ficou tão feliz Porque a gente já queria Pintar, né? As paredes E agora a gente vai conseguir Enfim, é isso Que eu queria falar pra vocês Que estamos Em pequenas reformas Estamos pintando a casa É... Acho que ele vai vir No final de semana Pra terminar o serviço Talvez no sábado Hoje é... Hoje é quinta-feira Então eu espero que Depois do final de semana Já esteja tudo certinho, né? Não sei quantas mãos de tinta Vai ter que passar e tal Mas eu fiquei muito animada Porque teremos paredes limpinhas A gente não vai trocar a cor, tá? A cor vai ser a mesma Que é a cor que já estão Nas nossas paredes E só vai mesmo passar tinta por cima Tô feliz Teremos casa Com paredes limpinhas E recém-pintadas E depois Teremos também O nosso móvel lá Da varanda Que eu não vejo a hora de chegar Vai demorar um pouco ainda Eu fiquei tão feliz Com o comentário de vocês Que vocês também gostaram Que vocês ficaram felizes por nós Muito obrigada Agora Eu vou Dar uma geral aqui em casa Sim, gente Eu preciso dar uma geral aqui em casa Eu tenho louça na pia Tenho louça pra guardar Essa louça aqui tá limpa Essa daqui também tá limpa Eu preciso guardar E tem aquela louça na pia Então eu vou fazer isso Vou colocar uma roupa branca De molho também E eu tirei o lençol da cama As fronhas dos travesseiros e tal E eu vou trocar, né? Que hoje tava no dia de trocar lençol Então aí eu vou montar a cama E eu mostro pra vocês também E acho que é isso por hoje Vou fazer as coisas que tem pra fazer aqui Colocar uma luva, né? Pra não estragar as minhas unhas E deixo vocês acompanhando, beleza? Be there both night and day Until the stars have fallen onto the ground I'll be there night and day Be there both night and day Now the pages are turning Under the clouds Got used to the hiding Now you're feeding the doubt Let me show you the silver lining How to tame them How to tame them and then to ride them Cause you weren't meant to be Car counting days That's not your place Shout at the night Rage at the lies Don't let the fear control It's deep within It's deep within Oh, 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 oh Until the sky has fallen I'll be around I'll be there night and day Be there both night and day Until the stars have fallen Onto the ground I'll be there night and day Be there both night and day O, oh, 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 oh Tchau, tchau. Gente, separei aqui os meus baldes, ó, aquele ali no fundo é a água da luna que fica aqui nesse cantinho, vocês perguntam onde fica? Fica aqui na lavanderia, porque quando ela bebe água ela derrama bastante, aí eu gosto de deixar mais pra cá. Coloquei água fria, né, nos baldes e aí eu vou colocando água quente, eu uso a minha chaleira elétrica e aí vou colocando água quente nos baldes pra roupa branca, porque eu gosto de deixar roupa branca de molho e como tem bastante roupa branca, eu vou usar os três baldes. Aí eu coloco a água quente, né, pra ela, a água ficar mais quentinha. Aí eu separo, né, roupa íntima, meia, camiseta, vou separando mais ou menos assim. E eu gosto de colocar água quente por quê? Porque eu uso isso aqui, que é o Vanish. Ah, eu não vou conseguir abrir com uma mão. Peraí. Tá nesse pote aqui, ó, mas é o Vanish em pó. E o Vanish em pó, ele é ativado quando ele tá em contato com água quente. Então por isso que eu coloco água quente pra deixar as roupas de molho. Eu gosto de fazer isso com as roupas brancas, gente, porque elas ficam sempre branquinhas, sabe? As manchas já aproveitam e saem. Elas não ficam amareladas, elas não ficam, sabe, com aquele tonzinho menos branco. Elas ficam bem branquinhas. Então eu sempre faço isso com roupa branca, meia e tal. É muito legal, deixa tudo branquinho. E aí eu coloco uma medidinha dessa em cada balde. Ó, gente, vou jogar aqui. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de sabão em pó também, mas eu não vejo necessidade. Aí eu vou colocar toalhas nesse balde. Só tomar cuidado pra não queimar a mão também. Falha de rosto. Aí eu coloquei um pouco aqui também, ó, no meu tanque. Tem algumas roupas de molho aqui. Essas daqui são as que ficaram. Essa roupa aqui eu não vou deixar de molho. E aqui, como eu lavo separado, essa eu coloquei de molho separado. Eu não vou lavar isso na mesma maquinada do que as roupas, porque são guardanapos de tecido. Aí eu deixei aqui também de molho em água quente. E aí depois eu bato com pano de prato. Isso daqui, gente, eu vou deixar de molho de hoje pra amanhã. Amanhã cedo eu acordo e coloco na máquina de lavar pra lavar, né, essas roupas. Então fica de molho de um dia pro outro. É o tempo que eu costumo deixar. Minha pia tá assim, tá limpinha. Esses pratinhos é pra eu guardar no armário lá em cima. E depois eu pego a minha escada e guardo. Mas, ó, pia ok. Tem um lixo bem grandão aqui. Vou levar essa menininha pra passear. E quando eu vou... Olha a cara que ela faz. Vamos passear, Luz? Vamos, né, filha? Quando eu voltar, eu vou colocar o lençol na cama. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, tava inspirada hoje. Fiz uma caminha aqui, arrumei ela direitinho. Eu adoro arrumar cama. Geralmente é a coisa que eu faço logo cedo. Mas como hoje eu tirei os lençóis, né, pra lavar, eu não tinha arrumado, deixei arejando um pouco o colchão. Aí, agora que eu vou trocar o lençol, eu decidi colocar esse daqui é um cobertor, né, um edredom. Ele é assim, ó. De um lado ele é assim, do outro ele é assim, ele é dupla face. Ele tem essa... Como que eles chamam isso? De carneirinho, né, de ovelha, assim, tipo pelo de ovelha. E eu só dobrei ele pra cá. Uma coisa que eu aprendi que eu não fazia antes era dobrar bastante, sabe, bem pro meio da cama pra frente. Antes eu só fazia uma dobra ali no começo. E quando você faz a dobra maior e mais pro final da cama, fica muito legal. Aí eu tô usando aqui dois jogos de lençol, né, que é esse daqui de oncinha e esse outro aqui. Assim, gente, eu não sou perfeccionista, né, tipo, eu não passei as fronhas direitinho. Uma ali tá mais passadinha, outra não. Mas aí, quem é mais perfeccionista, acaba passando tudo tintim pro tintim. Eu não faço isso. Aqui esse jogo de lençol, eu não sei dizer pra vocês a marca, porque eu já olhei na etiquetinha e não tem. Mas é tipo aquele jogo de lençol que você compra no supermercado e tal. A qualidade dele, assim, não é nossa lá essas coisas, mas ele é só o lençol de cima. Ele não veio com esse outro, embora eles combinem, ele não veio com esse outro. Esse daqui é da Zara Home, ele tem bastante fios e tal, ele é bem gostoso, gente. Esse jogo de lençol aqui é maravilhoso. Aí esse vem com as fronhas de trás, né, e o lençol de baixo vem com essas fronhas aqui. Coloquei essa almofadinha, porque combina com o meu edredom. Ah, esse edredom aqui é da Artex. Às vezes as pessoas me perguntam de onde é o edredom, é da Artex. E ficou assim a minha cama. Eu mostrei pra vocês passo a passo, né, de como eu fiz pra montar essa caminha. É uma coisa que eu me interesso muito e tenho me interessado cada vez mais. Mas assim, eu não fico comprando muita coisa de jogo de cama, porque dura muito, né, gente. Lençol e tal, sempre dura bastante. Uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, que vocês me viram aí usando, é isso daqui, esse produtinho do Comfort. Eu até já falei lá nos stories, isso daqui é um revitalizador instantâneo pra roupas. Ele fala que ajuda nos mal odores, né, ele tem um perfuminho muito bom, o cheiro é ótimo. E ele também fala que ele ajuda na hora de passar. Ele fala, inclusive, que se você espirrar, passar a mão e dar uma ajeitadinha, a roupa fica mais, sabe, mais esticadinha. Mas não fica muito não, porque eu passei aqui, ó, e não dá muita diferença, sabe? Então eu uso ele mais pra tirar o odor de roupa guardada. Por exemplo, o edredom tava guardado, os lençóis, então eu gosto de passar, a cama fica com cheirinho bom. Eu paguei 14 reais, acho, no Santos Club, mas com certeza deve ter pra vender em extra, né, Carrefour e tal. Como aqui em São Paulo tá mais friozinho, esses dias, assim, tá ficando 21 graus, mais ou menos, eu decidi colocar esse edredom, que é um edredom mais quentinho. E aí usei também os tons mais escuros, assim, que tá super na moda esses tons terrosos, gente, sério. Essa cor aqui tá super na moda. Quando eu comprei, não tava na moda, mas agora tá. Então dá pra usar. E eu achei que ficou bem legal a composição. O que vocês acharam? É quase uma cama posta. Espero que vocês tenham gostado também. O que vocês acharam? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz uma mesinha aqui, uma jantinha pra gente. Aqui tem arroz. O arroz já tava pronto, eu tinha feito ontem. E aqui tem um estrogonofe, que eu fiz agorinha, ó. Fiz estrogonofe. Tá fresquinho. Parece muito bom. A cara tá boa. Eu já falei pra vocês que eu não sou de provar comida, né? E aqui tem um pouquinho de batata palha. Fiz uma mesinha bem simplesinha, só com papel, guardanapo de papel mesmo. O prato rosa, o supla rosa. Gente, a minha cadeira tá ali onde ficava o banco, sabe? O banco tá aqui, ó. Mas o banco vai voltar pra lá, só porque o pintor tava trabalhando ali, aí ele colocou o banco pra cá e já ficou aqui o banco. Então eu deixo o banco aqui até eles terminarem tudo. Agora a gente vai jantar, que o Felipe já chegou, já tomou banho, já tá de pijama, agora é só comer. Bom, gente, já jantamos, pegando minha camisola aqui, vou preparar pra dormir e por hoje é isso. Ó a minha porta do guarda-roupa aberta. Gente, eu odeio porta de guarda-roupa aberta. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Vim encerrar esse vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se sim, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho